O motor, eu tenho que ter um novo carro Lá no Malheiro, não tem o campo do Malheiro Tá a venda, tem o telefone pra quem quiser comprar Tem o busto ali importado, o busto importado Tem o drone por dentro, cabine Olha isso Valeu, cara E aí, o bicho é o rosto Vem aí, mas funciona E aí, o bicho é o bicho é o rosto Já chegou o rosto Diga o rosto Diga o rosto Ô, Zalbão Vai aí, Cateia, ele quer tomar um barulho aí, que negócio Bora? O bagulho do chope lá, deu ruim Aí, 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 aí tu não paga É isso aí É isso aí Valeu